Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jennifer, eu sou professora aqui do projeto Mundo Novo Paraíso e dou aula de recriação. Para me auxiliar estou com a professora Brenda. Pessoal, ainda nesse mês trabalhando desafio, eu tenho um desafio muito novo para vocês, fazer aí na casa de vocês, hein? Como que funciona? É o famoso trava-línguas, tá? A professora Brenda vai começar com o trava-língua, eu tenho que desafiar ela falando outro trava-língua e a gente não pode travar a língua, a gente não pode enroscar, tá bom? Se a pessoa enroscar nessa frase, ela já perdeu e começa tudo de novo, ponto para quem não enroscou, tá bom? Vamos lá, vamos começar? O saci sabe a sobriada. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Três pratos de striga para três tigues triste. O peito do pé do Pedro é preto. Pessoal, é isso aí, tá? Aí você pode procurar na internet outras frases, tá bom? Outros trava-línguas e fazer essa competição, esse desafio para o papai de vocês e para o seu irmão, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!